Chegamos ao grande momento, os últimos instantes antes das luzes se apagarem e os carros entrarem com tudo na primeira curva. Qual desses jovens pilotos será o grande vencedor do dia em Paul Ricard? Fiquem ligados para descobrir, pois a corrida já vai começar. Os pilotos de hoje precisam dominar as 15 curvas de Paul Ricard, 6 para a esquerda e 9 para a direita distribuídas pelo circuito de cerca de 5,8 km. A sessão mais longa é famosa pela reta Mistral, que é dividida em duas pela chicane norte e tem um alto potencial para ponto de ultrapassagem. Os pilotos precisam ser cuidadosos, porque as listras coloridas não têm muita adesão e não são gentis com os pneus. Enquanto aguardamos o início de outra corrida incrível de Fórmula 2, vamos conversar com David Valsec. David, você, que foi o campeão da GP2, sabe nos explicar o que está passando pela cabeça desses jovens pilotos esperando ali no grid? Oi Alex, é um prazer estar aqui. São momentos de nervosismo sem dúvida. É importante ter tranquilidade, manter a calma e o foco na corrida que vai começar. A Fórmula 2 é muito competitiva e todos os pilotos sabem que precisam se enfrentar e ficar na disputa até o fim. Ser capaz de manter os nervos sob controle é uma parte importante do cotidiano desses pilotos e eles precisam estar acostumados a este ambiente. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de hoje. O Nick DeVryce larga na primeira posição, com Mick Schumacher ao lado. Analisando o resto do grid, nós temos Zou, Latifi, Jordan King e Aitken, Deletra, Sete Câmara, Boshon, Nikita Mazepin, Correia, Matsushita, Mahavir Hagunathan e Huber, Gael, Aylot, Bocolat e Giuliano Alesi, Calderon e Luca Diotto fecha o grid. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. Fique de olhos abertos até a curva 1. Fique de boa. Queremos sair inteiros dela. Boa sorte. Certo. Vamos esquentar o carro desta volta. Vamos testar as marchas. Passe por todas elas se puder. Fique de olhos abertos até a curva 2. Fique de olhos abertos até a curva 2. Fique de 1. Fique de olhos abertos até a curva 2. 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 Fique de Tchau, tchau. 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 Estamos bem nesse começo. Tchau. 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 ECA. Tchau. Tchau. Achamos que pode ter chuva Tempo estimado de 15 minutos A diferença é de menos, Gilson Ele está com pneus duros Os pneus do carro adversário já rodaram 4 pontos Achamos que ele tem mais uma parada O tempo na última volta foi de 1 minuto 54,8 O tempo na última volta foi de 15 minutos O tempo na última volta foi de 15 minutos Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Isso aí. Ótimo com a passagem. Tchau. 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 Temos previsão de chuva dentro de dez minutos. Chuva em dez minutos. Tchau. 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 Você está em oitavo lugar Oitavo lugar A diferença com o carro da frente é de 2,9 segundos Certo, a diferença atrás é de 1,2 segundos Nossa diferença para a ponta é de 12,3 segundos Você está aumentando o espaço entre você e o carro de trás Em alguns segundos por volta Siga de olho no clima, achamos que a chuva vai vir logo A diferença para a ponta é de A diferença para a ponta é de A diferença para a ponta é de 1,2 segundos Vamos lá. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1,7 segundos. Ele está com pneus duros gastos. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1 minuto 53,4. Estamos esperando chuva logo. As primeiras portas devem cair em minutos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 0,9 segundos. Ele está com pneus duros gastos. Os pneus do carro do Rezaio já rodaram 13 voltas. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1,53,1. Vontagem de 1,2 segundos por volta. Vontagem de 1,5 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 segundos por volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fim da estratégia de pitstops. Leve esses pneus até o fim agora. Doze voltas para acabar. A diferença de tempo do carro de trás é de 3,0 segundos. Fim da estratégia de pitstops. Fim da estratégia de pitstops. Sinto muito, não temos os dados para isso. Fim da estratégia de pitstops. Ele está com pneus de chuva novos. Fim da estratégia. Fim da estratégia. Chuva forte chegando em 5 minutos. Fim da estratégia de pitstops. 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 Nossa diferença com o carro da frente é de 7,0 segundos Ele está com pneus de chuva novos Os pneus do carro adversário já rodaram duas voltas O tempo na última volta foi de 2 minutos 4,2 A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 18,0 segundos A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 18,0 segundos Desculpe, não podemos passar essa informação agora? Desculpe 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 Tchau, tchau. 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 Nossa diferença atrás é entre 8,8 segundos. Tchau. Nossos dados mostram que os Venezes estão bons. Você deve ter bons níveis de aderência nas próximas voltas. Seus freios estão com uma boa temperatura operacional. Tchau. 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 A diferença com o carro da frente é de 7,6 segundos Ele está com pneus de chuva novos Os pneus do carro adversário já rodaram 6 voltas O tempo na última volta foi de 2 minutos 4,7 O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos Ele está com pneus de chuva novos Os pneus do carro adversário já rodaram 7 voltas O tempo na última volta foi de 2 minutos 4,7 Estão cerca de 4 péssimos mais lentos por volta O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos O tempo na última volta foi de 2 minutos Tchau, tchau. 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 só começando. Não perca a largada de amanhã.